Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou trazer duas companhias aqui que eu já compartilhei vídeos para variar aqui no Clube de Dividendos, mas geralmente com o título contendo o ticker delas. Nesse vídeo aqui, como as duas ou apanharam recentemente ou continuam apanhando, como é o caso da AESB, AS Brasil, eu vou juntar as duas aqui porque são as duas patinhos feios, ou patinho feio, se assim preferir, do setor de energia elétrica pessoal. Então eu vou trazer Neo Energia e AESB. Os fundamentos, uma foto quase curta metragem, 2016, 2017 para cá, alavancagem, pontos fortes, pontos negativos, a governança, que é um ponto negativo para ambas, aí depois a gente passa para análise técnica para saber preço-alvo, rebalanceamento, novos pontos, novos setores, regiões de compra, certo? Tudo isso para vocês aqui na sequência. Então vamos lá falar sobre AESB e Neo Energia, né? Começo com os fundamentos, tá? Então basicamente o que nós temos nas duas aqui, né? Uma alavancagem um pouquinho salgada na parte superior, a primeira DRE da ASB, tá? Que foi recentemente, pessoal, para o novo mercado. Então esses fundamentos eu tive que importar lá da Tiet, tá? Da antiga Tiet 11 no caso, tá? Que era mais líquida, a UNIT, agora não, é tudo AESB3, tá? E a gente pôde ver que no ano de 2021 teve um não recorrente, o último trimestre já está composto como ASB, tá? Então vou trazer aqui até o terceiro TRI, tá? Mas há uma diferença bem grande entre ASB e Neo Energia, né? ASB, basicamente, basicamente não, é geradora, que agora cada vez mais cavalga aí para a energia solar e eólica, deixando um pouco a parte hídrica para 50, 56%, algo que já foi 70, 75%, 80% da sua geração de receita vindo das águas, agora não, agora tem tanto o sol como também os ventos aqui para a ASB. Muito disso, investimento, ainda não necessariamente EBITDA, então é uma empresa que tem alavancagem alta, tá? E que recentemente, eu até reportei aqui em um dos vídeos, o Itaú vai ser um grande credor da companhia para esses projetos aí, principalmente de energia alternativa, não sendo da água ali, hidrelétrica, tá? Tanto a eólica como também as fotovoltaicas aí, a solar, tá? Mas é uma empresa de margem alta, é uma empresa que não sai do lugar há um bom tempo, bem verdade, que agora vai começar a fazer investimentos, teve um não recorrente aqui em 2021, o pessoal aproveitou 2018, 2018, perdão, 2020, tá? Para melhorar aí muito as suas margens, então sim, né? Uma empresa que assim como todo o setor se protege da inflação, a inflação subindo, ganha mais dinheiro, mas ela também começa a sair do lugar, tá? A partir do momento que ela comunica os investimentos, tá? Vem para o novo mercado, comunica investimentos, então ela fez um pacote ali pró-liquidez, pró-chamar a atenção da Faria Lima, pessoal, só que a gente tem que olhar para 2022 agora, na ótica da ASB e ver como que está desandando, como que está andando, perdão, esses investimentos. Bem verdade que quanto maior a dívida em 2022, menor o interesse do mercado, por dois vieses, pessoal. Primeiro, não vai ter como participar de novos leilões, novas concessões, e dois, tá? O CDI está alto para caramba, então a dívida ficou muito mais cara para os vencimentos de curto prazo, tá? Quem tem dívida de curto prazo, pessoal, vocês vão olhar que o mercado vai penalizar um pouquinho ou vai dar prioridade para outras companhias, tá? Privatização da Eletrobras, vai trazer mais uma concorrente aí, a capitalização da Eletrobras pode trazer aí novos concorrentes para o setor de geração, isso também tem que ficar no radar. Foi adiada a privatização, mas me parece ser só uma questão de tempo, então vai dar uma chacoalhada no mercado, principalmente de geração, tá bom, pessoal? Vamos ficar atentos aí aos desdobramentos e como que o mercado vai precificar todo o setor, especificamente o subsetor de geração, tá? Fundamentos da Neo Energia, pessoal, essa está bem mais alavancada, tá? Historicamente alavancada, a gente pode dizer assim, entre 3 e 4 vezes, tá? É política da companhia, então você tem que acostumar com isso, tá? Vem melhorando, tá? Vem melhorando nos últimos tempos, então consegue entregar um ROI maior, tá? A dívida continua vermelhinha aqui acima de 3 vezes, então você tem que se acostumar com isso, e que de 2018 para cá, essa sim, 2018 para cá, né? Estava vendo aqui, melhorou bastante, tá? Então o Neo Energia melhorou bastante, recentemente pisou na bola aí, o grupo Iberdrola, né? Pisou na bola com os minoritários, né? Pagando royalties lá e não deixando nenhum dividendo muito interessante aqui para os brasileiros, que aportam e que têm ações na companhia, então a governança deixou um pouco a desejar. Nesse ponto específico, deixe nos comentários você, acionista da Neo Energia, se está feliz com a política da companhia atual, ou pelo menos recente, vamos assim dizer, porque me parece que foi algo pontual ali, mas é uma companhia que melhora e melhora bastante de 2018 para cá, só tem alavancagem alta, então o calcanhar ali, você vai ver que a dívida da companhia cresce muito, enquanto que o EBITDA está suando ali para subir junto, tá? Não está fácil, 2021, mais um ano, né? Para todo o setor de utilidade pública, que se a empresa rodou redondinho, não aconteceu nada de ruim, algo não recorrente ali, ela lucrou mais, tá? A inflação, o cenário inflacionário ajuda, auxilia o setor, tá? Bom, os calos na governança, tanto de ASB, tem BNDES aqui com 8%, tá? Mas agora é novo mercado, 100% de TAG, novo mercado, então pulou aqui para a partilheira das tops do setor no quesito governança, mas tem um pouquinho ali de BNDES, 8%, tá? Já no caso da Neo Energia, você tem que saber que o Free Float é baixo, tá? Então já dificulta aqui a entrada da Faria Lima, na cobertura, vamos assim dizer, a Iberdrola é o controlador e tem 30% da caixa, tá? Então a Neo Energia tem, em tese, uma governança bem mais difícil do que a ASB agora, tá? A ASB entra na prateleira aí das tops do setor em governança, porque a participação do BNDES é muito pouquinha, então não vai ali fazer grande sucesso, tem um bom Free Float, né? Bastante ação aí para a gente negociar no mercado secundário, 100% de TAG, novo mercado, show, tá? Já a Neo tem um baixo Free Float, mas apresenta também 100% de TAG, tá? E é novo mercado. Beleza, pessoal? Então aqui é um resumão das duas, talvez os principais calos aí, né? Para vocês, dívida, 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 tá? E governança, no caso da Neo Energia, também não é fácil, tá? A ASB, pessoal, segundo o BTG, eu roubei esse artigo aqui do Money Times, então crédito para Yasmin, tá? O BTG está com o preço alvo para a ASB em R$14,00, alta de 22% aproximadamente. Precisamente a ASB hoje está negociando a R$11,00, tá? Então o BTG está com o alvo aqui nos preços de IPO, que também é o meu alvo. Então por isso que já pulando para análise técnica, eu trouxe só esse recorte para vocês, porque também essa região, um pouquinho menos no meu caso, tá? R$12,65 a R$13,27 é alvo. Inclusive, a ASB, para quem é membro aqui do canal, no nosso Telegram fechado e nos vídeos semanais, eu coloquei ela como Trade Ideas, tá? Então a ASB é interessante para mim como trader, tá? Para trader, tá? Para trading. Por quê? A região dos R$11,38, R$11,08 já começa aqui para mim ser a região compradora, tá? Passando por R$10,62, R$10,31 e terminando com R$9,74, R$9,73. Então toda essa região aqui, tá? Do retângulo branco, é uma região que eu gostaria de acumular posições em ações ou trabalhar com alguma estratégia de opções, tá? Para quê? Acreditando que nos próximos três meses, ou seja, no próximo trimestre, pelo menos, tem um swing trade position ali, tá? A companhia, em algum momento, vai dar o presente de beliscar o IPO, tá? Vai aqui chegar em R$12,65 mínimo, máximo R$13,27, tá? Então o fechamento de um gapzinho, tá? O BTG está um pouco mais ácido, acreditando que a companhia vai para os R$14, tá? Eu ainda tenho, para 2022, uma resistência, mas não na parte técnica, tá? Mais interesse comprador aqui, tá? Entrou volume, interessante. Também tivemos um volume nessa queda de sexta-feira, mas foi uma queda praticamente do mercado como um todo, né? Não só brasileiro, inclusive. Então creio que todo esse retângulo branco aqui é interessante trabalhar posições de compra, tá? Eu teria, para trade, tenho para trade, né, um stop que necessariamente tem que estar abaixo dos R$9,00, tá? Então eu tenho que, já sei o meu risco, já sei as regiões que me interessam e também o final aqui do trade, tá? Por que trade, pessoal? Porque eu tenho na minha carteira previdenciária outras ações do setor elétrico, no caso a EDP e ENG, tá? Então para mim não faz sentido e eu comentei, não quero estar posicionado para o longo prazo em 2022, tá? Em empresas com alavancagem alta, porque elas vão ser mais sensíveis, tá? Vão ter dificuldade mais do que as outras. Então o dinheiro fica meio que parado. Opções dão uma vantagem aí de você se alavancar e por um tempo determinado. Então utilizar estratégias de opções para empresas que você tem lá preços de compra, stop e alvo, acho que faz bastante sentido, tá? Então nesse caso aqui você montaria ali uma trava ou caso queira aportar a ação para o longo prazo, cada vez mais eu vou falar para vocês aqui de venda de puts, tá? Com o strike, na minha opinião, né? Bem conservador aqui, o strike em 9,80, 9,75, tá? Com vencimento médio aí de pelo menos 30 a 60 pregões aí para dar uma aliviada para você, porque você no fundo quer comprar as ações. Se no dia do vencimento estiver abaixo do seu strike, bom, você vai ter que comprar, lembrando que é sempre um lote, certo? Se não bater ou se não fechar abaixo do seu strike, você simplesmente ganha o prêmio. Então você vai se remunerando ali. Eu acho que nesse ciclo que a gente pode estar encarando de queda do Ibovespa, por que não fazer uma rendinha, né? Lógico, né? E disclaimer, pessoal, não é recomendação. Estou ficando agora bom, vamos dizer assim, ou pelo menos lúcido em relação a opções, tá? E no caso de venda de put é seco, tá? Você sempre tem que ter, na minha opinião, a vontade de comprar a ação no final das contas. Então tem que deixar um dinheirinho separado, é um lote padrão, sempre, né? Uma put é sem ações, sempre se programar para comprar a ação. Se você não tem o intuito de comprar a ação, aí trabalha com outras estratégias, por exemplo, até travas, que aí eu já não manjo muito por enquanto, tá? Mas venda a seco de put, você tem que querer, no fundo, comprar as ações. Se não der certo, você, pelo menos, pega o prêmio, tá? Beleza. Passado de Neo Energia, movimento contrário, pessoal. Neo Energia subiu na sexta-feira. Eu não sei aqui, tá correto isso? Amanhã é... Ah, dividendos também. Então, divulgação de dividendos até. Faltou eu falar aqui, pessoal. Neo Energia, 53 centavos bruto, aí se for JCP, né? Não sei se é dividendo ou se é JCP, tá? Mas é por isso, então, que teve uma boa pressão compradora. Neo Energia, diferentemente de ASB, então, no gráfico, pessoal, chegou. No nosso ponto, também foi trade ideas aqui. Só não lembro se já estava com a parte de membros do canal aberto. Mas toda essa região, né? É um trade, é um position, né? Desde o ano passado, toda a região e toda vez que a Neo Energia, 2022 ou 2000 e bola, tá? Bater ou invadir os 15,40, 15,65 e principalmente 15,74, pessoal, é IPO. Tá? Então, ali, pra mim, é... Se você acredita nos fundamentos da companhia, tá? Minimamente dizendo, tá? É uma região ótima de aportes de se acumular, tá? Bom, como ela também tem uma alavancagem um pouco azeda, pessoal, eu tenho pra Neo Energia, no máximo, tá? Os 19 e 67. Vou até estar errado aqui, eu coloquei um rebalanceamento, se ela vira os 21,54, 21,3, mas principalmente 21,54, tá? São as duas regiões que eu tenho interesse. E, lógico, quem está acreditando no crash, no crash de mercado, abaixo do IPO sempre será a oportunidade pra longo prazo. Agora, pra trading, ela pode briscar os 13,77, 14,47, ela briscou, né? Então, 13,77 seria o próximo alvo, tá? Trabalhando aqui em um retângulo. Empresas alavancadas, pessoal, tendem a ter momentos de compra, sem dúvida nenhuma. Setor de utilidade pública é super beneficiado com esse movimento de estagnação da abertura da curva de juros, talvez até um fechamento da curva de juros, principalmente da de longo prazo. Ponta longa, né? Ponta final. Então, isso beneficia os ativos de utilidade pública, porque elas disputam dinheiro contra o CDI. E a inflação ainda alta, pô, elas têm os melhores mundos. Então, o dinheiro sai necessariamente de renda fixa, pode ter um fluxo de saída de renda fixa mais pra frente. Enquanto a inflação estiver alta, elas estão reajustadas via inflação. Então, é um setor blindado de crises, assim podemos dizer. Beleza, pessoal? Fora isso, um grande abraço pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.